Música Doce de leite queimadinho com farofinho de canela e raspinho de chocolate. Essa receita dá para umas 5 a 8 pessoas. Vamos lá, vamos aprender o que você for fazer em casa. É um doce de leite bem cremoso. Eu tenho um doce de leite bem pastoso assim. Então aqui a gente vai fazer ele igual faz brigadeiro. Deixa eu dar uma ferventada a ele aqui. Dá aquela descolada. Isso. E ele vai dar essa queimadinha. Tome cuidado para não queimar muito. O cheiro já está cheio de leite queimado. É, para não, está vendo aqui na borda, já começa a pegar. O detalhe é que sempre fica mexendo, principalmente nas bordas, está vendo? E esse foi o caso, diminuiu um pouquinho do fogo. Para dar aquele saborzinho de queimada, né? Não queimar mesmo. Fundo de panela, né? Exatamente. Coisa bem mineira. E essa panela também ajuda, né? Júlio, se tiver uma panela em casa, uma de fundo bem grosso, ela é excelente. Se for fundo pequeno, ele não vai queimar. Ele vai continuar... O peflon também não, né? O peflon não. Não dá esse gostinho de queimada. Se tiver uma de ferro, é a melhor... Isso que eu ia perguntar agora, uma de ferro vai super bem. Exato. Eu coloquei aqui 300 gramas de doce de leite. Tá. Então você vai colocar 150 gramas de creme de leite, para dar sua suavizada no doce de leite, para ele não ficar uma sobremesa enjoativa. Usa essa proporção, metade, né? Metade, sempre metade. O interessante do creme de leite é ele ter um creme de leite fresco ou com 17% de gordura, que é para ele dar essa consistência na sobremesa. Agora você pode deixar ele aí. Deixa aqui. Deixa aqui, que agora ele vai também ferver. A gente espera mais uns 5 minutinhos, já está pronto. E aí a gente leva ela para a geladeira, para resfriar. Em questão de 2 horas ele já está resfriado. Vou fazer a farofa. Ela é bem simples. É manteiga, farinha, canela e um pouquinho de fermento químico, para dar um pouquinho de assado. Você vai misturar esses elementos todos num bowl e ela vai ficar nessa consistência. Vira uma massinha. Vira uma massinha. Você leva ela um pouco para a geladeira, para você, na hora que você for abrir. Não espalhar muito, né? Ela tem que ter um pouco de firmeza. E ela é extremamente saborosa. Aqui eu tenho um silpá, mas se você não tiver esse produto em casa, pode ser no papel manteiga, que encontra fácil em qualquer supermercado. Eu abro aqui, coloco ela no centro, aperto. Venho com um plástico, sacolinha mesmo, o que a gente chama de porcionar, é uma sacolinha picotada. Coloca em cima e... Aí ele fica numa espessura bem fina. Tem que assar no forno de médio para baixo. Tá. Mais ou menos a 160 graus. Vira um biscoitinho, né? Vai queimar um pouco as bordas, não tem problema. Você tira essa borda ou você bate... Não deixe, deixa a borda porque ele tem que queimar. Dá fimadinho, tá bom. E a gente leva ao forno. Quanto tempo? Por volta de 20 minutos. Tá bom. Mais a 10 minutos você vira e ela vai ficar pronta. E aqui a nossa farofinha já pronta, ela está misturada, né? Você pode quebrar ela com a mão mesmo, não tem problema nenhum. E aqui a rascinha de chocolate. Quer montar? Eu quero. Como que eu faço? Aí vai sair do seu coração. Meu coração. Dá um potinho inteiro, peraí. É muito gostoso. E a farofinha dá uma crocância e o chocolate dá um saborzinho diferente. Nossa, é muito bom. É Minas dentro de um potinho. Quer experimentar o que Minas guarda no potinho? Só fazer receita. Pá, 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 pá,